A abordagem feita depois de uma perseguição policial na noite desta segunda-feira começou na rua Cerejeira, lateral do shopping Pátio Mix, no bairro Movelar. Dois jovens estavam em um veículo Fiat Uno, que trafegava pela via sentido BR-101. Logo, os suspeitos avistaram uma viatura da PM. Para se livrar de suspeitas, eles estacionaram um carro repentinamente numa rua lateral no bairro Movelar. Quando os policiais foram fazer abordagem no carro, os suspeitos iniciaram fuga, indo em direção à BR-101. Foi aí que a caçada começou. Os suspeitos não obedeceram às ordens de parada e faziam manobras perigosas, jogando o veículo para cima de outros condutores. Já na região do bairro Santa Cruz, os suspeitos colidiram contra uma calçada na avenida Sebastião José Ferreira, que fica no residencial Jocaf. Caídos no chão, os dois jovens receberam voz de prisão. Um dos envolvidos disse aos policiais que no interior do carro, embaixo do banco do carona, viu uma arma de fogo. Ela seria usada para roubar celulares nas ruas de Linhares. A arma é um revólver calibre .32. Durante a verificação das placas do automóvel, foi constatada uma adulteração nos números. Os elementos utilizaram fita isolante para fazer a alteração. Segundo os criminosos, a mudança nos números foi feita para que, durante as fugas dos roubos, não fosse possível que as vítimas anotassem a placa correta. Os suspeitos têm 21 e 23 anos. Ainda hoje, eles devem dar depoimentos ao delegado responsável pelas investigações. Um alívio para quem tem celular e gosta de andar livremente pelas ruas do município.